E aí da fuck SP, só tá mais um Mandelão Mandelão, só Mandelão Todos os traficantes se amarram no romance Um crente é um crente, um lance é um lance Vai, chupando meu pau Vai, chupando meu pau Vai, chupando meu pau Vai, até 2030, vai ter que aturar Mandam pra elas ladrão Comédia Vamo que vamo, porra Quem manda, é nóis, comédia Um bello, pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser chavado Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda ardeiro Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda ardeiro Todos, todos, traficantes, se amar no romance Um frente a um frente, um lance a um lance Vai, chupando meu pau 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 Vai 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 chupando minha putaria Até 2030 vai ter que aturar Banda pra elas ladrão Ô média Vamo que vamo porra Vai morar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado